Nobre vereador Israel da farmácia, qual preside essa casa nessa tarde de hoje, qual cumprimento demais vereadores, a vereadora aqui presente, público aqui presente, público que nos assista em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de crise esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, não poderia deixar de seguir os rastros dos demais edis que pronunciaram aqui, paradobilizando os nossos candidatos que se colocaram à disposição da sociedade, do nosso povo dinapolitano, e em especial os nossos deputados, senadores, que foram eleitos. Deixo aqui também um fraternal abraço ao nosso deputado, aliás, perdão, ao senador, Cleitinho, Cleitinho, que foi eleito senador por Minas Gerais com uma votação muito expressiva em toda Minas Gerais, não só em Divinópolis, mas em toda Minas Gerais. Então esperamos que esse senador, aqui do povo, que possa representar a nossa Minas Gerais, em especial a nossa Divinópolis. Também não poderia deixar também aqui de enviar um abraço também para o nosso nobre deputado federal, Domingo Sávio, que também foi reeleito para o próximo mandato, um deputado que contribui e muito para a nossa Divinópolis, um deputado que sempre envia emendas aqui para a nossa cidade, em especial para a saúde. Na época da pandemia, a UPA fecha, não fecha, ele foi um dos garantidores que enviou emendas para que a UPA pudesse manter o atendimento durante a pandemia. Então é um deputado que contribui muito para a nossa população de Divinópolis. Também não poderia deixar de falar da nobre amiga de partido, a vereadora Lohana França, essa mulher guerreira que bateu o solo de sapato, não é a vereadora Lohana? Até falo isso, porque a comunidade de Buritias, ela esteve lá por duas vezes, de mão em mão, conversando com eleitora e eleitor. Parabéns para a senhora pela eleição, pela votação expressiva, que possa, que V. Exª possa nos representar a nossa cidade, lá na Assembleia Legislativa. Também deixo aqui meus parabéns para o deputado, nosso amigo aqui, vereador, agora deputado Eduardo Azevedo, pela expressiva votação, que seja mais um braço nosso aqui de Divinópolis na Assembleia Legislativa. Gostaria de pedir adeus ao Espírito Santo, que abençoasse você, Lohana, ao vereador Eduardo, ao nosso deputado Domingos, ao Cleitinho, que unissem forças em prol da nossa cidade. Agora temos quatro representantes e representantes de força. sabendo que você é uma mulher guerreira, o Eduardo também é um jovem guerreiro, o Cleitinho, um rapaz que está aí também começando na política, mas de forma esplêndida, o deputado Domingos, que nunca mediu esforço para trazer recursos para Divinópolis. Então temos quatro representantes de peso. E junto com o nosso prefeito, Gleitzo Gontígio, que não tem medido também esforço de atender os anseios da nossa população, principalmente da população mais sofrida, aquela população que mora mais nas periferias da nossa cidade, fazendo uma gestão de fora para dentro. Então deixo aqui também essa solicitação, e que vocês quatro se unam forças com o nosso prefeito para que possa melhorar ainda mais a qualidade da nossa cidade. Eu gostaria, seu presidente, de falar de um assunto aqui hoje pela manhã, assistindo um canal, a Rede Globo, vamos assim dizer, assistindo a entrevista do governador Romeu Zema, pela primeira vez após a eleição, ele citou o nome de Divinópolis, e isso me deixou bastante alegre, porque ele deixou bem claro que agora, no início do ano, retornará às obras do hospital regional, aqui da cidade de Divinópolis. Ele citou Divinópolis de forma espontânea, não tinha ninguém questionado, ele mesmo falou do nosso hospital aqui, da necessidade de estar retornando com as obras do hospital regional. Então isso é uma luz para nós, aqui de Divinópolis, para que possamos desafogar a nossa UPA, desafogar o Complexo São João de Deus, que é um hospital que atende a 53 cidades, é muita gente, ele, na maioria das vezes, não consegue absorver essa demanda. Então o hospital regional, hoje anunciado pelo governador Zema, é uma luz no fim do túnel, para que possamos dar dignidade e mais saúde para a nossa população de Divinópolis. como falado para o senhor também, o nobre presidente e vereador Israel da Farmácia, uma emenda do nosso nobre deputado agora, senador Cleitinho, que foi enviado ali para Antônio Fonseca, quem trafega pela Bolsa Sucesso ali, depois que você passa a Brigadeiro Cabral em direção ali a Dolores de Aguiar, sabe como que é difícil, tanto dos buracos, a dificuldade que tem. Então essa emenda do nobre deputado Cleitinho, agora senador, de um milhão e meio, viabilizará o asfalto, o asfalto nessa rua ali, que começa na Maria Joaquina, até a Maria Joaquina no Antônio Fonseca, até a Dolores de Aguiar, no bairro Interlagos. Então, mesmo deixando de ser deputado, passando para o senador, está aí a emenda dele, do nosso senador Cleitinho Azevedo, sendo executado. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria de falar mais uma vez aqui sobre o Outubro Rosa, que nós iniciamos aqui na nossa cidade, várias unidades de saúde. Hoje, a ACOM teve uma palestra falando da importância deste mês para as mulheres, da prevenção do câncer de mama. Segundo o médico cancerologista, que estava lá presidindo hoje, o doutor Neto, a previsão para o Brasil serão de mais de 8 mil casos. Aliás, para Minas Gerais, perdão, para Minas Gerais, mais de 8 mil novos casos. São números altos, que merecem a nossa atenção, e que possamos divulgar, e que as mulheres procurem as unidades de saúde, procurem seu médico de confiança, as mamografias de rastreamento, não precisa passar pelo médico, o próprio enfermeiro pode solicitar. A gente tem o SISV, que presta esse serviço gratuito, a gente tem a ACOM, que presta esse serviço gratuito, e a gente tem o CEAI, em Santo Antônio do Monte, que presta esse serviço de forma gratuita. Então, mais uma vez, relembrando todas as mulheres, acima de 35 anos, 40 anos, que procurem a sua unidade de saúde, e que preconize a realização deste exame que é tão importante para as mulheres. E só um último dado, Sr. Presidente, para terminar, estava marcado por último sábado o mutirão contra vacinação, contra polio, influenza, contra Covid, infelizmente ele foi cancelado, e a campanha contra polio, infelizmente, terminou. E infelizmente, vamos assim dizer, nós não atingimos nem 60% do nosso público-alvo. é um dado preocupante, a polio, ela deixa sequela, ou morte, vamos assim dizer, ela é muito preocupante, então a meta seria de 95%, atingimos apenas, aliás, menos de 60% do público-alvo. Que nossos pais, mães, tenham consciência, e levem os filhos para vacinarem. Uma boa tarde a todos, e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador José Brás.